Adivinha as comidas pelos emojis. Oi turma do Universo Quiz! Nesse vídeo você terá que adivinhar as comidas e bebidas pelos emojis. Aparecerão dois emojis. Observe com atenção e tente adivinhar qual a comida ou bebida. Serão mais de 30 comidas e bebidas para testar seus conhecimentos. Anote ou memorize sua pontuação. A cada resposta certa some um ponto e diga seu resultado aí nos comentários. Me diga também qual foi o mais fácil de adivinhar e qual sua comida preferida. Você está no Universo Quiz? E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, pois todos os dias tem vídeo novo. Já deixa o like e vamos para o vídeo! Número 1. Adivinha a comida pelos emojis. Feijoada É dia de feijoada aqui no Cozinha Prática. É ou não é o prato perfeito? Você consegue adivinhar a comida pelos emojis. Diamante negro Vamos começar picando aqui ó, uma barra de diamante negro e a outra barra a gente só vai cortar... Observe esses emojis e tente adivinhar qual a comida. Batata frita Toca aqui ó, da altura bonita. E aí o que você pode fazer? Ketchup do lado. Você consegue adivinhar a comida pelos emojis. Salada de frutas Pois eu venho com a banana, lembrando que a sequência não importa, você pode fazer da forma que você quiser. Número 5. Te desafio a adivinhar a comida por esses dois emojis. Churrasco Nossa, olha isso! Você saberia dizer qual comida esses emojis representam? Almôndega E aí eu vou servir, eu vou mostrar pra vocês uma forma que eu adoro comer esse preparo aqui. Você saberia dizer qual comida esses emojis representam? Chocolate batom Eu estou aqui com todos os chocolates batom do meu... Você consegue adivinhar a comida pelos emojis? Bolo de cenoura Bolo de cenoura Isso, tirar uma fatia agora. Esse é um momento crucial, hein? Com muita delicadeza Ó, tá Observe esses emojis e tente adivinhar qual a comida Taco mexicano Número 10 Número 10 Adivinha a comida ou bebida pelos emojis Red Bull A gente tem aqui o tradicionalíssimo Red Bull Energy Drink do tamanho de um... Te desafio a adivinhar a comida por esses dois emojis Cheesecake Tá lindo ou não tá? Adivinha a comida ou bebida pelos emojis Acertou quem disse vinho Dar o vinho na taça Primeiro que quando você segura pela base é muito mais... Adivinha a comida pelos emojis Frango xadrez Adivinha a comida ou bebida pelos emojis Milkshake Voa lá, milkshake Número 15 Observe esses emojis e tente adivinhar qual a comida Asinha de frango Você consegue adivinhar a comida pelos emojis Bomba de chocolate Te desafio a adivinhar a comida por esses dois emojis Risoto de camarão Vou colocar os camarãozinhos aqui por cima Você saberia dizer qual comida esses emojis representam? Doce de leite Adivinha a comida pelos emojis Adivinha a comida pelos emojis Sonho de valsa Número 20 Adivinha a comida ou bebida pelos emojis Limonada Limonada Observe esses emojis e tente adivinhar qual a comida Bananada Bananada Você consegue adivinhar a comida pelos emojis Você consegue adivinhar a comida pelos emojis Sushi Sushi Adivinha a comida ou bebida pelos emojis Ovo frito Ovo frito Desse jeito que eu fiz embaixo Número 25 Número 25 Adivinha a comida pelos emojis Número 25 Pão de queijo Pão de queijo Te desafio a adivinhar a comida por esses dois emojis Te desafio a adivinhar a comida por esses dois emojis Torta de maçã Torta de maçã Observe esses emojis e tente adivinhar qual a comida Anéis de cebola Você consegue adivinhar a comida pelos emojis Você consegue adivinhar a comida pelos emojis Hambúrguer Hambúrguer Adivinha a comida ou bebida pelos emojis Água de coco Você tomou água de coco errado a vida inteira e não sabia disso Número 30 Número 30 Você saberia dizer qual comida esses emojis representam? Coxinha Adivinha a comida pelos emojis Adivinha a comida pelos emojis Nutella Observe esses emojis e tente adivinhar qual a comida Pão com ovo Pão com ovo Adivinha a comida pelos emojis Adivinha a comida pelos emojis Purê de batata Você consegue adivinhar a comida pelos emojis Você consegue adivinhar a comida pelos emojis Bolo de chocolate Quando a gente botou agora as claras de neve fez um merengue Sim Então essa casquinha é um merengue Número 35 Te desafio a adivinhar a comida por esses dois emojis Caldo verde Agora me diga nos comentários quantas você acertou Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos Ei, se você gostou desse vídeo deixa o like e o compartilhe com um amigo E aqui estão outros dois vídeos legais que você vai gostar Basta clicar no da esquerda ou no da direita para continuar no universo de diversão Pelo amor